Oi pessoal, tudo bem? Quem caiu de paraquedas aqui no canal é o Tutopia e eu sou o Rick. Eu sou o Paulo. E hoje eu vou ensinar a fazer uma coisa muito simples, mas acredita que tem muita gente que ainda se confunde e acaba dando ruim. Então assiste a vinheta aí e vem com a gente. Então hoje vamos fazer arroz. Sim, arroz. Muita gente não sabe fazer. Então espero ajudar vocês aí, pessoas que moram sozinhas, acabaram de casar, mulheres que não sabem fazer, homens também. Vamos fazer com a gente. Gente, o nosso foco não é receitas, tá? A gente vai mostrar o que o Fá cozinha no dia a dia. E ajudar vocês, né? Assim como eu aprendi, todo mundo pode aprender. Se eu aprendi, né? Pessoal, eu tenho aqui um medidor. O meu é de 120ml, tá? Mas é qualquer medidor que você tiver aí na sua casa. Então sou eu e o Paulo. Então esse arroz aqui costuma andar para janta, almoço, tá? Depende do que a gente vai comer. Então eu coloquei quatro medidas, tá? Desse arroz. Lembrando que esse nosso arroz é parbolizado. Tá? Que a gente gosta mais. Então vamos lá. E tem mais vitamina do que o comum, né? Acredita, é. E é bem mais gostoso. Pelo menos a gente gosta. Então, eu tenho quatro medidas aqui desse arroz, tá? Aí você pega o mesmo medidor. No caso do parbolizado, eu coloquei nove dessa. Se é um arroz normal, se são quatro medidas de arroz, são quatro medidas de água. Como o parbolizado ele demora um pouco mais, eu acrescento uma quantidade a massa. Então, vai ficar um nove, tá? Aqui eu já tenho o meu alho que eu trituro e deixo num pote de vidro, tá? Sempre num pote de vidro, não pode ser num pote de plástico. É... Pra ele não ficar escuro, tá? Como a minha cebola acabou, eu vou fazer aqui na hora com vocês a tritura, pra triturar a cebola, tá? Então, a gente tem um mixer. Então ninguém chora? Ninguém chora. Esse é o bom. Esse nosso mixer é até antigo já. A gente precisa... Não, ele tá quebrado já. Mas funciona, gente. Não precisa jogar as coisas fora porque quebrou uma coisinha ou outra, não, tá? Então, escuta a música aí e que eu escuto o barulho aqui. Ah, precisa estar jogando videogame. Pessoal, eu só vou pegar um potinho aqui, peraí. Duas horas depois. Pessoal, triturei bem a cebola, tá? Agora eu vou colocar num potinho de vidro. Lembrando... Não desperdiça nada. Pega esse daqui da tampa também. E aqui dá pra um mês inteiro. Não precisa ficar com a mão cheirando a cebola, cheirando alho. E não estraga, gente. Não estraga e não perde nenhuma propriedade do alho e nem da cebola. Não fica velho. Mas é importante ser de vidro, hein? Então, isso daqui. Então, isso daqui já deixa aqui. Isso daqui pra lá. Pessoal, a gente... Nós fomos pro interior, né? Nesse último feriado. Traçamos banha, né? Banha e porco. É muito mais saudável, 100% do que óleo. Então, a gente cozinha com banho, tá? Deixa eu ligar o fogo aqui. A água você põe pra ferver? Não. Eu só deixei aqui do lado mesmo pra facilitar a nossa vida. É, cada um tem seu estilo, né? Tem gente que prefere pôr água pra ferver, pra cozinhar mais rápido. Tem gente que coloca água fria. E nessa questão de banha, gente, é o nosso gosto, tá? Você pode fazer com óleo, pode fazer com manteiga, pode fazer com óleo de coco, que é mais saudável ainda. Fica ao seu critério, tá? Então, tá derretendo a banha aqui. Eu já vou colocar primeiro a cebola. Somente a cebola, tá? Você vai perguntar por que eu já não ponho o alho? Porque a cebola, ela demora mais pra fritar. E se eu colocar o alho junto com a cebola, aí o alho queima e a cebola não frita. E lembrando que cebola e alho é do seu gosto também, tá, gente? Mas é importante pro arroz ter aquele gostinho delícia. Se vocês puderem sentir o cheiro da banha, mas não tá podendo, né? Que é uma delícia. Então, pega todo arroz. Quatro medidas de arroz, né? Nossa, se você não lavou o arroz, não precisa. Esses arroz de hoje em dia, você não precisa lavar. Depende também da marca e do tipo que compra, né? É, como a gente... Aí esse nosso é o Camil, parbolizado. Ele já vem lavado. Tem gente que gosta de lavar. É gosto de cada um, gente. Tá? Aí você mexe bem aqui esse arroz pra pegar toda a cebola, o alho. Na verdade, o pessoal, minha avó falava, vamos fritar o arroz. Então, já fritei o arroz aí bonitinho. Vou pegar o nosso medidor pra vocês verem que tem nove medidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É que caiu, gente. Caiu demais. Você viu que transbordou? Eu não vi esse nove. Mas transbordou. A água transparente, né? É água transparente, mas tem nove, viu? Sou louco, né? Ai, gente, não dá pra segurar a câmera. Tem nove. Aí você dá aquela mexidinha marota. Mexeu? Agora vamos para o sal. Aqui, utilizamos sal rosa também, tá? E o sal, duas pitadas, né? É, duas pitadas ou a gosto, né? Tem gente que gosta de salgado, mas tem que tomar cuidado com a saúde. Ainda mais vocês que estão aprendendo, gente. Arroz salgado é horrível. É. Não coloca muito sal, não. Duas pitadas. Antes, não ter sal do que salgar demais. Que aí, quando você perceber que a comida ficou sem sal, na hora no seu prato você consegue colocar um salzinho a mais. Bom, então aqui já diluiu todo o sal. E vou deixar a panela trabalhando. No fogo baixo. Tá bom? Aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, então, finalizei o meu arroz. Olha como ele tá soltinho. Aqui já deixei uma banha pra gente fritar um bife que eu temperei. Aqui já é banha também que eu vou fritar o ovo. Aqui é o bife que eu temperei. Coloquei... O que eu coloquei? Sal, mostarda, cebola, alho. Fala, eu gosto de colocar a carne na gordura fria pra não respingar. E, pra finalizar... Mano, é no final que coloca a cebola? Não. Eu acho que ela tá testada. É verdade. Quem vai conseguir comer cebola crua, ela tem que fazer junto com a carne. Ai, gente, não dá pra ficar gravando essas coisas, não. Olha, minha barriga aqui tá conversando comigo. Olha, será que dá pra ver o vaporzinho subindo? O frá vai fritar o frá. O frá vai fritar o ovo. Vocês gostam de gema mole ou gema dura? Comentem aí. Eu gosto de gema extremamente mole. Com a clara cozida, bonitinho, frita. Mas a gema mole, pra eu estourar e misturar no arroz. O João Fá não é muito fã disso, não. É, mas... Mas ele aprendeu a gostar por minha causa. Porque eu acabava fazendo, ele só falava, faz igual o seu. Uma dica que eu dou pra vocês, pra não sujar todo o seu fogão, tampa. Entendeu? Tanto a panela, que vai ser até mais rápido, porque o ovo faz no vapor. Faz no vapor e ele já cozinha. E a gema fica molinha. Só que você tem que ficar de olho, né? Se você esquecer, ela cozinha. Fica de olho. Com o tempo você vai aprendendo. Tá ligado ainda pro vídeo dele? Lógico. Tem que ser assim, bem na malemolência. Eu acho que o Fá não deixou a gema mole. É a verdade, não minto. É, na verdade a gente ficou conversando, esquecemos do ovo. Mas, que problema, eu ponho no meu. Gente, aqui eu fiz uma divisão. O prato preto é meu e o branco é dele. Por quê? Porque quando eu faço o arroz, daquele jeito que vocês viram, tem muita cebola e alho. Na hora que cozinha, foi pra cima. Só que eu não coloquei a cebola no meu. Não tem problema. Aí eu coloco no prato preto tudo que... O meu, na verdade, né? Tem cebola, alho. Porque senão ele fica passando. Gente, eu não gosto de... Eu gosto do tempero, mas eu não gosto de sentir o gosto do alho. E se eu sinto o gosto do alho, eu perco a fome na hora. Então eu vou começar a cozinhar só com alho, pra ver se a gente perde os quilos. Pera aí que eu vou dar um pause aqui no vídeo. A gente vai dar uma DR agora. Ai, a gente formou uma carinha. Ai, que bonitinho. É. Meu Deus, hein. Olha, gente, que coisa linda esse ovo. Que não tá com gema mole, dá pra ver, mas... Tá mais mole do que dura. Tá não, dá pra ver. Estoura? Estoura pra ver. Viu? Viu, olha. Isso é cremoso. É tipo um poché. Eu gosto de gema mole, não cremoso. Vai comer na rua. Vou pegar o meu prato e vou lá na calçada comer. Olha a saladinha. Já aqui o nosso arroz feijão com bife acebolado e ovo com gema mole. Esse é o nosso almoço de hoje. Né? E aí, quem gostou aí da dica do arroz, já sabe, né? Curta aí o vídeo. Curta. Quem não sabe fazer arroz, faz com esse vídeo e volta aqui pra falar pra gente se deu certo. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.